Três utensílios de cozinha que super ajudam com a decoração e você pode não estar sabendo. Tábua de corta-carne. Sabia que pode funcionar como um ótimo elemento decorativo? Basta misturar duas peças com tamanhos diferentes e decorar qualquer nicho, qualquer prateleira ou qualquer bancada por aí. Outro item que eu imagino que muitos de vocês já devem usar pra decorar é o kit espátula, gente. Tanto de madeira quanto de silicone. Isso vai ajudar a facilitar o uso no dia a dia e trazer um toque decorativo pra qualquer cozinha. E por último, os potes herméticos. Além de super proteger os alimentos, trazem todo um toque decorativo pra sua cozinha. Agora me conta qual desses utensílios te ajuda com a decoração por aí.